Tensão no Burkina Faso. A menos de um mês de eleições cruciais, o presidente interino Michel Cafando e o primeiro-ministro Isaac Zida foram feitos reféns pela guarda presidencial em Ouagadagu. As duas personalidades do Estado terão sido enviadas para um campo militar da capital, de acordo com os meios de comunicação social. A crise remonta ao ano passado, quando uma revolta popular obrigou ao presidente de Bles Campaure a admitir-se. Foram convocadas novas eleições agendadas para 11 de outubro. O ex-presidente Campaure e os seus seguidores foram impedidos de concorrer. A guarda presidencial, que era leal a Campaure, estava prestes a ser dissolvida pelo atual primeiro-ministro.